Música Vai ganhar essa porra aí velho, vamos ganhar esse caralho Nossa Ô Skewter, tu tá com 100% pra upar? Já upei já, tô com 2% Vamos pra tu tá na minha frente então Eu vou upar duas bolinhas com mais um tracinho em cima Sei lá Porra é bugado Sei lá Que hack você usou pra matar o artilheiro? Hum, hack, hack uma porra Toda vez eu pedi a galera, eu implorava, deixa a porra do blindado pra mim pra eu pegar o negócio A gente nem mata o blindado, não é patro Eu prefiro matar deve, é no 12 parece É no 12 Mas não prefiro, mas Vamos na 2 Dá pé pra mim na varanda Olha a surpresa, você fica mudando velho Não, pode botar uma claymore Opa Na 2 Na 2 Na 2 Todo mundo botar pra botar uma mina Abri o microfone A gente é igual barata tonta Vem, ó, peraí subi, tô chegando aí Não, não sobe não, não sobe não Ah, meu Deus O que foi o mesmo de subir na minha frente? Vem, dá pra, dá pra, dá pra pra mim alguém em cima que tá na varanda? Ó, subi, 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 ó, alguém me fala lá Ah, pergunto velho Tô falando pra me dar perda, eles ficam mais 2 metros lá em cima da varanda e eu fico embaixo Nossa, incrível um negócio desse Nossa É, eu não perdi Parece que não Parece que eu não sei Vamos, vai derrubar Ó, Tim, Tim O cara que matou varado, velho Ah, sem que que, só pra... A moral, velho Aí, deu reato Pelo lado de lado, se tu quiser Tem dois metros Entendeu? É, é, é Deixa aí, deixa aí, corte agora É, ótimo, tá bem O cara de estuado Gente, eu pedi pra ele fazer a pé, o outro subiu 2 metros que eu fiquei embaixo do sniper lá em Moscão Sempre presta atenção Não, não, não Bomba de querida Ok, sem problemas Pega essa bosta de aflanta Pega essa bosta de aflanta Tá aqui, lendário Tá vindo, tá vindo Tem um, tem um, tem um Dá reis, dá reis, dá reis Viga assim, seus putos Dá reis no outro, dá reis no outro, dá reis no outro Ah, ele tá no outro lado Não, velho Tem que matar os médicos Lançarinho, tá que zão nos inferno Porra, eu tô com uma bomba esse cara, eu nem queria estar com uma bomba Nossa, velho Aqui embaixo na feira, vai subir Tem mais, tem mais, tem mais, olha lá Velho, tem que sair daqui velho, já sabe que a gente tá aqui Já, então, não tô louco, velho Tá subindo, tá subindo mais um, tá subindo o médico Corredor, tá subindo mais um Eu vi zero pelo buraco Que isso, velho Tá aí, velho, tá aí Como, velho? Ah, tá com ferda Tem que ter que embolar, pra ganhar um pontinho Pra que eles caras colocaram o garro Levei tudo, levei 3 Ah, ganhei o seu Bomba de querida Vamos lá galera, a mesma coisa, vamos lá Vocês tem sorte que vocês tem um sniper bom Que são maio? Eu levei dois sniper, bora te orar Matheus Vocês também Vou te tirar aqui Ah velho que o Alexandre eles não estão dando igual Vai tomar no cu Não velho, porque tenta tomar É Natal, tá ligado? Tem dois aqui na 1 Nossa, acho que é raço dizer É muito novo Eita lixão de Mendoza Que foi isso meu filho? Olha eu ali matando Mata esses filhos da puta velho Matheus, Matheus, ajuda Ajuda Eu tequei o Alexandre Mendonzo Tá lá na bomba Atrás Matheus, atrai Matheus, te matou Esse cara não toma dano não velho Esse Alexandre Eu matei lá no Renato Não Que pariu Aí cai, aí cai É ozão Aí aonde? É ozão É ozão Ô ele saiu Ô Caio Ah não deixa, deixa ele Tá indo aí Caio, tá indo aí Subiu, subiu Tá indo aí Tá indo aí Que pariu Vamo na 1 de novo Mas se bem que parece morrer ali Vamo na 1 de novo Vamo na 1 de novo Vamo na 1 de novo Tá mais só os matar de nada Beleza Vamo na 1 de novo Oi, oi, oi Lixão, lixão Cara, o sniper deles é muito longo, na moral Lixão? Galera, tá vindo por trás, galera Tá vindo por trás Dá like, por favor Dá like, por favor Valeu Alguém sobe aqui, velho Fica aí no corpo até o... Dá pra ir pra mim ali, Soprano, por favor? Não foi nada, você vai ficar bem Vem, vem Ai, morri, morri Nossa, velho, como esse cara sabia bem na hora, velho Esse Alexandre eu tô falando, esse cara ele morre não Ele tá no lixão Ele tá no lixão Ele tá no lixão Tem um cara no corredor também, velho Ele tava ali, velho Esse Alexandre é muito estranho, cara Ai, dá reato nos caras agora Sobrou um médico, dá reato nos caras Eu vi um médico ali, no feijão Aí, aí, Matheus, Matheus Nossa, olha que só faz Feira, tá na feira, tá na feira Bomba adquirida, rodada bem-sucedida Vem, inimiga eliminada Eu vi, vamos ver Plante a bomba Ficou minha vida na bolaninha Não Ô, Bubim, bota aqui que tem um bota-pézinho da Ultra-Raro Já tá, tá Não tá, cara, é o normal, padrão Deixa eu pôr aí 007, fica aí Olha as botas Eu caí, dá pra Frank Eu fui Tava armando Klai lá É bugado Ganada Ganada Tá vindo com o pilator aí Tá, problema Calma aí que eu vou subir Calma aí que eu vou subir, deixa eu subir, gente Nossa, por que que o Soprano subiu? Foi mal, vai Subiu dois metros Quer vir aqui também? Claro, eu sou o Sniper, você tem que roxar Ih Tá, pra frente Eu vou cair Morrer Cara, esse Alexandre tem um bomba Aí, ó Vai dar réis, vai dar réis Boa Boa, senhor Como é isso, velho? Subi, subi Subi, tem que dar réis, subi Vamo lá Dá réis Dá réis O Sniper tá... Tá lá na casa azul, velho Tá, planta, 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 planta tudo dando porra Aê, porra, valeu Equipe inimiga eliminada Não, antes que o triplo aqui bolado ali Tá gravando aí, gente? Tá gravando aí, gente? Tá pé pra mim Início da rodada Eita caramba, hein? Puta que pariu Vamo dois, vamo dois Vamo dois Eles vão ir na um, velho, com certeza É, tem ninguém em dois não Tem ninguém na dois? Toma pra um Vem todo mundo Vem lá, galera Geral na um Geral na um Tem ninguém que eu vou lá Subi, não bota a cara aí, não Granada Ó, lá em cima, lá em cima, Jimmy Cadê, Jimmy? Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, tá vindo Vamo, Rubinho Granada Ô, Caio, tá ligado onde é que a gente subiu antes e tá lá? Vamo a batata Vamo a batata Não 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 Aham Dona dois, não tem ninguém Vem, Rubinho Sobe aqui pra dormir Acabou eu com o seu ato, galera Porra Ô, Sub-Zero, só Eu vou te dar pé Invade, gente Invade, invade Invade Morri, morri Vai, 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 que ele deitou Vai, vai, que ele deitou Então vai, vai, vai Pronto, matou Vai, desarme esse negócio aí Só tem um sniper Vai, desarme Não tem mais nada, cara Matei Aí, pronto Ah, desarme Desarme, desarme Matei na granada Boa, time Tá bom Imagina, faz desarme Mega Blast, granadeira Mata todo mundo Descendo os locais de instalação da bomba Tá, pera Vence, ô Início da rodada Vem, Rubim Vem, Rubim Ué, Rubim, mudou os quatro? Não, não Não, não Tá na dois Tá na dois Tá na dois Tá na dois Tem um pessoal aqui na dois Tem não? Tem alguém aí, Rubim? É, já passou em dinheiro aqui Passou em dinheiro Passou em dinheiro Mataram o Varado E mataram o Varado aqui, velho Tá aqui o fone Viu? Viu? Soprano Soprano? Sai daí Soprano Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal É dois, hein? É gelado Eu não gosto de trânsito Aonde? 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 Ah, velho Tem um aí, tem um aí Soprano Soprano Cuidado Tá virando aí Soprano Não vem não Aí, tá aí, tá aí Soprano Viu? Vocês estão continuando isso, cara Tem que bater Tem que bater Não, não, não adianta Eita Isa Ô Isa Caralho Como foi isso, velho? Vem, bateu, vem, bateu Ih, não vai dar mais tempo Manu cu Pega a feitec Pega a feitec do chão aí, ó Já era Ah, Isa errada, cara É, essa Isa pra foda, velho Tá, foi, deu Era um varando aí, eu digo Ela acertou lá em cima Mas, esses caras tão varando Pua, valeu, matou A Isa não tá foda Os caras tão varando Vem, quem não vem comigo Pra mim, que é isso Pra mim é que é isso Não tem nem varado, velho As vezes é Mega Eu só pra Não, velho É 2 É 2 É varado não, velho Eu ia matar duas vezes varado Nossa, velho Aqui onde é que aconteceu tem, mano Ô, na 2 tem, na 2 tem Plantando 2 Estou lançando dois! Estou lançando dois no canto! Estou caí! Estou caí! Tem outro lado! Estou clay morto em cima da bomba! Falta dela! Tem lá! Vamos lá! Vocês conseguem! Vamos rir! Vamos rir! Vamos dar res! Vamos dar res! Vamos dar res! Rubinho! Rubinho! Vai! Tem clay! Tem clay! Eita! Tem clay morto na bomba! Tem clay morto na bomba! Clay morto na bomba! Volta! 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 Bobadinho! Os guri não é apavorado! Os caras estão agressando! Calma! Se tivesse duas clay morto aí você estava ferrado! Eu acho que é um! Eu acho que é um agora! Vamos ficar atraso por dois segundos! Dois segundos! Vou ficar aqui mirado lá em cima! Ah merda! É um não! Pô velho! Eu caí aqui! Se alguém me ajudasse! Então é dois! Dois! É dois! Dois! Vai ter o Alexandre! Da dois! Feirinha tem! Feirinha tem! Tem não! Vai na dois! Tem um! Ah velho! Que mentira! Tem um no cantinho! Tem um no cantinho! Tem um no cantinho! Manda a granada na dois! Pô velho! Subi! Dá uma reta aqui! Toma! Não! Eu falei! Tem alguém me mandar granada na granada! Bomba armada! Eu vou derrubar! Me dá! Me dá! Jimmy! Demisa tá mirando em tu, vai ver isso. Derrubei, derrubei. Caiu uma, caiu uma. Médico é inimigo. Aí você tá aí. Aí eu falei, falei. Desarma, desarma. Boa, vai rápido. Cuidado, tô desarmando. Então é essa porra. Tem que ser acordado. Morre, mano. O evento mesmo mata. Bota overpass, bota overpass. Sorriam. Não, 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 não. A tarde toda, velho. É que eles não querem.